Aprender de uma forma mais, se calhar, mais aliciante, muito mais aliciante. Aprender em fazendo, learn by doing, não é? Aprender os ofícios com os mestres que nós temos cá. Seja bem-vindo a mais um Terceira Dimensão. A Escola Tomás de Borba, em Angra do Heroísmo, recriou durante dois dias o ambiente da Idade Média. Já lá vamos à reportagem. Antes disso, ficou um excerto da peça de teatro D. Dinis e D. Inís. A Escola Tomás de Borba Uma feira medieval onde os alunos experienciaram as vivências de outrora, cujo objetivo era aprender e angariar fundos. A Escola Tomás de Borba, em Angra do Heroísmo, foi durante dois dias um ponto de encontro com a História. O espaço recria o ambiente da Idade Média. Vestidos a rigor, professores e alunos darão forma a uma feira medieval. Hoje, no âmbito da disciplina de História, surgiu a primeira vez no topo, na Escola do Topo, em São Jorge, e há quatro anos trouxemos para cá uma forma de recriar o passado ao vivo. Juntar o útil ao agradável, aprendendo-o de uma forma diferente. Os alunos tiveram a oportunidade de experienciar o cotidiano da época medieval. O mercado mostrava artefactos antigos. Na sala da tortura, junto aos animais, ou na zona de refeições, muitas foram as vivências de outrora. Aprender de uma forma mais... se calhar mais aliciante, muito mais aliciante. Aprenderem fazendo, learn by doing, não é aprender os ofícios com os mestres que nós temos cá. De uma forma solta, sem estar confinados a uma sala de aula. E realmente o que eles vão sair daqui, quando saírem das férias medievais, nós temos experiências de outros anos, é... eles lembram-se da férias medieval porque fizeram, ou porque teve alguém que ensinou. Portanto, é o aprender fazendo, é o aprender vendo, participando. Este é um evento organizado pelos alunos do décimo segundo ano, cujos fundos angariados revertem a favor da viagem de finalistas. Do projeto que nós temos agora de finalistas, e então a professora coordena e nós ajudamos, fazemos, montamos as barracas, entregamos os espaços, montamos tudo aquilo que se pode ver, e depois os fundos que nós angariarmos servem para a viagem. Uma feira medieval da responsabilidade de professores e alunos da Escola Tomás de Borba, com o triplo objetivo, divulgar a história, aprender e angariar fundos. Hoje recuamos no tempo. A época medieval esteve em destaque no programa de hoje. Regressamos amanhã e contamos consigo. Legenda Adriana Zanotto